Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com um paciente aqui, que ele tá com uma unicocriptose, que é uma unha encravada distal. Gente, é bem na ponta, tá? Percebam o nível de inflamação dele, já é grau 3. A unha tá quase saindo na ponta do dedo, a gente precisa remover essa parte da unha que tá aqui, ó, bem acima do pusna. Dessa inflamação. Então, o paciente sente muita dor, a unha é uma unha muito grossa. Aqui, antes de alguém perguntar, foi um trauma de infância, que teve essa raiz ali, ela ficou involuta. Gente, é o seguinte, esse paciente, ele fazia manutenção com podólogo quase mensal, né? Vocês faziam, né? E aí, o profissional, ele não é mais podólogo, e aí, o que que aconteceu? Em casa, a pessoa que faz manutenção, gente, não corta mais as unhas. E aí, agora, no caso dele, ele teve que cortar, e aí, a gente, geralmente, a pessoa não consegue cortar corretamente, né? E a unha dele é muito pra baixo aqui, ó. E em casa, realmente, é difícil de cortar. Então, precisa, sim, de uma manutenção, né, esse dedinho. Vamos fazer um corte aqui, pra fazer a retirada dessa espícula. Eu já deixei o anestésico aqui, mas o paciente vai só sentir uma pressãozinha. Deixa eu só eliminar esse pus aqui, pra diminuir a pressão. E aí, vamos lá. Tudo tranquilo? Qualquer coisa, tu me avisa, tá? Sim. Certo. Então, vou só entrar aqui um pouquinho. Isso. Eu vou continuar o corte da onde ele começou. Eu vou ter que ir bem devagar, porque o paciente sente bastante. Essa pressão é normal, é suportável? Uhum. Gente, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra receber todas as notificações. Deixa o like aí, que ajuda bastante o canal. E ajuda bastante quem precisa também. Vamos fazer a retirada da espícula aqui agora. Olha da onde ela veio. Olha a espessura da espícula. Olha que grossa. Incrível que a tua pele, ela é tão forte, que ela não se rompeu abrindo granulona. Agora a gente vai ter que fazer uma limpeza aqui, ó. Mas essa pele é extremamente sensível. Tocar mesmo nela, só daqui umas 48 horas. Então, a gente tem que limpar bem superficial aqui hoje e remover todo o resto depois de sete dias, colocando medicamento aqui. Então, vamos lá. Um. Amém. 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 Posso tocar agora um pouco mais no teu dedo? Certo. Agora a gente vai precisar do tempo da cicatrização, porque a espícula já foi removida e a parte do pulso também, então a inflamação toda já saiu. Agora a gente só tem que cuidar pra não bater, né? Usar assim um tênis mais confortável, esse que tu tá já é bem confortável, né? Dá pra não vir de frente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa outra lateral, aqui te incomoda? Tchau. 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 Eu não vou ficar mexendo demais no dedo dele, em função da sensibilidade. Na semana que vem, a gente remota todas as peles que vão ficar ali, daí a gente, muita vez, vai voltar ao normal. A gente precisa manter bem seca essa região, em função da inflamação, tem bactéria aqui, então, tem que estar sempre bem sequinho. Olá pessoal, tudo bem? Olha aí, uma semana depois, já desenchou bastante. Só que assim, ó, a pele dele é muito... ele não sente mais dor, tá? Mas a pele dela tá muito sensível aqui ainda, porque foi uma inflamação muito forte aqui. E aí, o que eu pretendo fazer aqui é cortar o comprimento um pouco mais curto aqui, pra fazer demorar mais a unha chegar no comprimento aqui da pele. A unha já tá curta, né? Mas ela... E eu vou ter que também diminuir um pouco a espessura dela. É uma unha muito grossa, eu não posso deixar essa unha muito grossa ali naquela parte. Tem certas coisas que não dá pra fazer no dia da dor, né? Por isso que é importante a revisão. Sim. E aí, ó... E aí, ó... Tudo tranquilo? Muito bom. Muito bom. Amém. 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 Tudo tranquilo? Posso continuar? Continuar. Amém. 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 expulsou tudo, viu? Coisa boa. Olha aqui a marca de onde estava a unha encravada. Agora o teu alívio vai ser maior assim, sabe? Sem essas peles todas aqui. Olha aqui. Essa foi boa, né? Cada uma. A minha sogra, minha sogra. Tem 90 anos. Usaram o que que diga em trás dela. Ah, é? A minha tia esteve aqui antes, né? Com o mesmo problema da minha avó. Daí eu disse pra ela, tia, tu não tinha isso antes, né? Nunca tinha te dado. Ela disse, não, a velhice chegou agora. A velhice só chegou agora. Doidinho encravado não é específico pra gente, velho. É. A velhice só chegou agora. Tinha sete, oito anos. O Gabriel queria vir hoje, mas não teve jeito ali. Quem? Ah, ele queria vir hoje. Queria vir hoje. Queria ver como é que tá aquela unha dele. Mas ele tá... tem muita coisa pra fazer. Sim. Eu acredito. Ele tá se preparando pra ir pro seminário, pra ir pra ser pastor. Mesmo? Que legal. Que choro. Tem que estudar muito. É, né? Deixa eu só dar uma explicação aqui, pessoal. Olha só. Removemos toda essa pele, né? Que como agora desinflamou, é mais natural que expulse toda aquela pele, né? Do local da inflamação. Aqui dá pra ver direitinho onde tava encravado, né? E o paciente aqui agora vai demorar pra essa unha chegar nessa pele. Então, quando a unha chegar na pele já vai ficar mais tranquilo. A questão da espessura da unha, quando eu encostava aqui, parecia ter uma coisa dura, parecia que era a unha que tava dura. Mas, de fato, não. Era a quantidade de pele que tinha mesmo aqui pra gente remover. Então, a gente não vai precisar abaixar nada dela, tá tudo certo. O ideal é, sim, a gente manter uma manutenção, porque esse tipo de unha é uma unha muito fácil pra encravar, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento aqui, perguntem aí embaixo nos comentários, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, se tu não é inscrito ainda, ative o sininho aí pra receber todas as notificações. E, claro, deixe seu like nesse vídeo com esse dedo super cicatrizado e bem bonito. Certo, pessoal? Valeu! E, claro, deixe seu like nesse vídeo com esse vídeo.